Que povo é este teu e meu? Onde passou, deitou raiz Mudou o mar, mudou o céu Onde não era amanheceu Fez do mundo o seu peito E o teu avô andou por lá A minha avó pesca o pé Nosso amor é teu mar Tens perfume de luar Tenho gosto de café Amada do grande capel És nada no meu chamar Tem mais paladar que o mel Casava a linha com chocolate Gaivota branca foi achar Naquelas terras mais azul Gente doce e musical Que em seu canto tropical Pôs o sonho mar azul Quem temperou o nosso amor Vem com a guitarra e violão No vai vem da caravela Com pimenta e com canela Com gindum e a sabão Amada do grande capel Amada de branca pelo És nada no meu chamar Tem mais paladar que o mel Casava a linha com chocolate Que povo é este que partiu E foi dobrar o bujador Este povo que sentiu O feitiço desafio De inventar um novo amor De inventar um novo amor As mãos unidas nasce a flor E cada beijo sabe a paz Quando a alma sempre amou Tenho o corpo qualquer cor Preto ou branco, tanto faz Quando a alma sempre amou Tenho o corpo qualquer cor Preto ou branco, tanto faz E cada beijo sabe a paz